Bom dia, apresado internauta. Que a paz do Senhor envolva nesse momento sua alma e seu coração. Nesse minuto de reflexão, falo em nome do Santo Irmão Aldo porque, certa vez, ele nos aconselhou dizendo assim, através do boletim. Nunca faltem as nossas reuniões. Não estejam preocupados com o dia de amanhã. Venham às reuniões. Por que, amados? Porque aqui nas reuniões que nós recebemos do Espírito Santo do Pai, através de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, bênçãos preciosas, então, não estejamos preocupados com o dia de amanhã, como diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos seu, a sua vida. Então, entregue a sua vida nas mãos de Deus, da Santa Vó e do nosso Santo Irmão Aldo e tenha plena certeza que o Senhor e a Senhora e você, jovem, será muito feliz.